E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Willian novamente, e eu vim trazer o segundo vídeo da série que eu vou fazer no meu canal de After Effects para iniciantes. Então vamos lá, o que a gente vai fazer hoje é essa vinhetinha aqui, vou dar a prévia aqui para vocês verem. Mais uma vez. Não tem nada de complicado, é só um texto balançando em algumas partículas e alguns sólidos, beleza? Então vamos ver como é que faz isso lá no After Effects. Vou minimizar aqui, vamos lá para o After. Então vamos lá, Ctrl N no seu teclado, 1280x720, Frame Rate 29x97, 10 segundos de duração, vou renomear para animação. Beleza? Vou dar um OK. Vou criar um sólido, Ctrl Y no seu teclado, Ctrl Y. Vou renomear para BG. BG. Makeup Size. OK. Vou em Effects. Generate. Ramp. Clico aqui nessa setinha aqui, que é um álbum, coloco aqui no meio e vou escolher uma cor. Colocar uma azul. Para mim está bom aqui. Beleza. Agora eu vou duplicar isso aqui. Vou dar um Ctrl D com a layer selecionada, Ctrl D, dupliquei. Aperto o Enter do seu teclado e renomeo. Mask. Beleza? Renomeado, clico nele e apago a opção Ramp. Apago o efeito Ramp. Beleza? Aqui tem a ferramenta aqui, Elipse Tool. Você clica, segura e vai escolher a ferramenta Elipse Tool ou o Q do seu teclado até achar a ferramenta. Com a ferramenta selecionada e com a layer selecionada, você vai dar dois cliques. Certo? Agora vai criar uma máscara aqui. Você vai apreciar F de faca do seu teclado. F de faca. E vai colocar C600 aqui. Certo? Vai fechar, pode fechar. Vai criar um novo sólido, Ctrl Y. Make Comp Size e coloca aqui Partículas. Só pra ficar organizadinho. Make Comp Size, ok. Vou em Effects, Simulation, CC Particle World. Beleza? Vou aqui em Grids e Guides. Position desmarca, Radism desmarca, Motion Patch desmarca. Aqui em Grid, Floor você coloca World. Desmarca, Desmarca e Desmarca. Volta aqui pra cima. Vamos em Partículas. Aqui em Line, você coloca Length Concave. Beleza? Length Concave. Aqui em Burter Size, você coloca vírgula 1. Dentro de Size, você coloca vírgula 1. E Size e Variante, você coloca 100. Beleza? Agora eu vou em Physics. Aqui em Physics. Velocidade, eu coloco 0. E a Gravidade, eu coloco 0. Beleza? Agora eu vou aqui em Producer. Só colocar aqui pra ver uma coisa. Só vou deixar som aqui pra ficar melhor de ver. Aqui em Rádios X, Rádios Y e Rádios Z, você aumenta aqui pra ficar desse jeito aqui. Beleza? Agora eu vou tirar do solo. Vai ficar essas bolinhas aí. Aqui em 2 segundos aqui, ó. Cravadinho aqui. Tá vendo que tá bem certinho as bolinhas, né? Então vou fechar o Producer aqui. Aqui em Longivite, de 1, eu coloco pra 20. Tá certo? 20. Marco um Keyframe aqui em Stopwatch, em Burge Rate. Certo? Vou pressionar Ctrl pra frente do seu teclado. E vou colocar 0. Certo? Agora eu pressiono U de Uva, pra ver onde é que ficou os Keyframes. Volto para o começo da Timeline. E arrasto aqui, ó. Beleza? Agora é só terminar de arrastar aqui até o final da Timeline. Beleza? O que eu vou fazer agora? Vou criar os textos. Então vamos lá. Vou criar o texto aí que você quiser. Eu escrevi lá o welcome to my channel. Welcome. Beleza? Agora eu vou duplicar esse texto. Vou dar um Ctrl D. Aqui no meio de cima, pra... To my channel. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou selecionar. Beleza. Ah, uma coisa. Se você quiser as letras todas maiúsculas, e não precisar ligar o caps, é só você selecionar essa opção aqui, ó. Beleza? É o caps. Tá joia? Agora eu vou diminuir aqui. Porque o caps lock, ele faz isso aqui, quer ver? Deixa eu... O caps lock tá ligado, né? Deixa eu só escrever uma coisa aqui. Vou fazer um novo texto aqui, um exemplo. Assim, o caps lock, eu acho que é porque o caps tá ligado. Não, mas se o caps de vocês estiver ligado, ele vai dar uma mensagem ali, é só vocês ativarem o caps que ele volta ao normal. Beleza? Excluir aqui. Então, vamos lá, voltar de novo, ó. Vou colocar aqui o tomatinho aqui em light. A fonte que eu tô usando é Tipo Graph Pro. Beleza? Vou colocar aqui. Pra mim, centralizar meu texto, tem uma opção aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó. Choose Grid. Você clica nela e segura. Vai nessa opção aqui, ó. Titli Action Safe. O atalho de tecla pra essa função é aspas do seu teclado, que fica em cima do tab. Beleza? Então, seleciono os dois textos. Com o control. E vou centralizar meu texto aqui. Beleza. Agora, tiro isso aqui. Vocês estão vendo? Deixa eu só deixar em ordem aqui. Aqui tá aparecendo bem pouco texto, né? Acho que é porque a máscara tá muito grande. Então, seleciona aqui Mask. E abaixa um pouco ela aqui, ó. Até aparecer bem seu texto. Beleza? Aí tá jóia. Recomendo my channel. Recomendo my channel. Beleza. Opa. Eu não lembro se tá com dois L's agora. É um L só. Beleza. Agora vamos só... Deixa eu ver. Acho que não tá bem centralizado isso aqui. Beleza. Selecionar aqui agora. Vou fazer o seguinte. Vou colocar os dois textos pra 3D. Certo? E vou mudar o anchor point de cada um. Beleza? Então vamos lá. Vou selecionar aqui a ferramenta Pen Behind To. Ou até o atalho do seu teclado Y. Seleciona. Eu vou combi primeiro. Clico. Arrasto. Até aqui em cima. Beleza. Agora eu vou... Na outra aqui. Tá bem fora. Vai, querido. Aí. Beleza. O que eu vou fazer agora? Selecionar os dois textos. Vou pressionar R de rato. E vou fazer o seguinte. Tem uma expressão aqui. Que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu já deixei ela pronta aqui. Só vou copiar. Tá certo? Vou fazer o seguinte. Aqui em Rotation aqui ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pressionar Alt no seu teclado. E vou clicar no Stopwatch. E vai dar essa opção aqui. E eu vou dar o contra o V. E eu clico fora pra aceitar. Mesma coisa no Tom My Channel aqui. Alt. Clica no Stopwatch do Rotation. Contra o V. Clica fora pra aceitar. Beleza. Inimizar aqui. Então ele deu essa animação aqui ó. Deixa eu tirar no... Deixa eu deixar a Ralf aqui pra renderizar melhor. Dá uma prévia aqui melhor. O texto vai ficar balançando. Beleza. Pra que esse comando? Vamos lá. Apertar R de Rotation. Em vez de ficar aqui ó. Marcar um keyframe. Voltar pra trás. Marcar outro keyframe. Voltar pra frente. Marcar um keyframe. Voltar pra trás. Marcar um keyframe. Voltar pra frente. Eu faço um comando que ele faz isso a timeline inteira. Sem eu fazer keyframes por keyframe aqui na timeline. Ia demorar muito. Então o comando ajuda muito aqui no After Effects. Beleza. A próxima aula. Vídeo aula que eu vou trazer. São os comandos básicos aí do After Effects. Beleza. Então vamos lá. Feito isso. Vamos criar uma câmera e um new objective. Ou você vem aqui. Layer. New. Camera. Layer. New. New Objective. O atalho de tecla. Contra. Alt. Shift. C. Pra câmera. 24 milímetros. Beleza. Renomei esse que você quiser. Eu não vou renomear. E. Contra. Alt. Shift. Y. New Objective. Beleza. Vou arrastar aqui pra baixo. Meu monitor é muito pequeno. Então vamos lá. Vou arrastar a câmera. E o new Objective. Vou pressionar Enter. E vou renomear pra. New. Câmera. Beleza. Deixo o new como 3D. Beleza. Parenteio aqui ó. Tá vendo essa minhoquinha aqui ó. Você vai pegar ela. Esticar até a câmera aqui. E vai soltar. Beleza. Da câmera até o new. E vai soltar. Ele vai trazer a opção aqui ó. New Camera. Vai ter o nome ali. Vou baixar um pouquinho aqui pra baixo. Agora é o seguinte. Você vai pressionar C. C de cavalo no seu teclado. Pra habilitar essa opção aqui ó. Da câmera. E vai rotacionar um pouquinho. Aqui pra mim tá bom. Vamos ver. Beleza. Só pra dar um stylezinho mesmo. Tá jóia. O que que eu vou fazer agora. Vou pressionar P. De posição. Vou marcar um keyframe. Aqui no stopwatch. Vou pressionar Ctrl. Shift. Seta pra direita. No seu teclado. Ele vai pro lado 10 frames. Beleza. O que que eu vou fazer. Vou marcar um keyframe aqui. ADD um keyframe aqui ó. Nessa caixinha. ADD ou remove keyframes. Beleza. Volto pro começo. Essa timeline. Vou pressionar Shift. E vou arrastar. Pra frente. Aqui pra mim tá bom. Agora ele vai fazer esse movimento aqui ó. Dá um hand preview. Vou pressionar 0 aqui. No teclado. Alguma coisa deu errado aqui. Pera aí. É. Vamos ver. Deixa eu dar um ponto Z aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. Tem uma coisa estranha. Vem aqui. Vem aqui. Até aqui. Dar um hand preview. Aí. Agora deu certo. Vai ficar isso aí. Beleza. Então vamos lá. A câmera vai passar. Vai bater. E o texto vai balançar. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui mais ou menos. Onde que a câmera bate aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pressionar Shift. R. Beleza. Vou clicar aqui em rotação. Deixa eu só confirmar aqui. Se é X ou Y. Opa. Vou CTRL Z aqui. Só confirmar. É ou Y. Beleza. Vou clicar aqui em Y. Vou até o final da timeline. E vou dar um giro. Ele está para cá. Então eu vou virar para lá. Aí. Se você quer um pouquinho mais lento. Para você ter precisão. Você pressiona CTRL. Vai bem devagarzinho. Shift. É uma opção rápida. E CTRL é uma opção lenta. Beleza. Aqui para mim. Eu acho que já está bom. Beleza. Agora o que eu vou fazer. Vou voltar lá em cima. E vou ativar o Motion Blur. Essa opção aqui. Essas bolinhas aqui. Enable Motion Blur. Ligar né. Eu vou clicar aqui para ligar o Motion Blur. Vou selecionar meu texto. E as partículas. Beleza. Então já vai dar um. Um movimento. Dar um preview aqui. Para vocês verem. Ó. Ele já dá esse. Tipo um. Embaçado né. Espera aí. Acho que eu não marquei aqui. Marquei. Marquei. Está marcado. Beleza. Deixar renderizando aqui pessoal. Só um pouquinho. É porque se eu fazer um vídeo muito rápido. Também vocês não vão aproveitar nada. Também né. Então. Esse é um vídeo rapidinho. Não está rapidinho. Já está 15 minutos já. Vou tentar apurar um pouquinho aqui para vocês. Ele se mexe. E as partículas ficam tipo rodando. Entendeu? Então vamos lá. Sem muita demora. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou mais ou menos até aqui. Onde o texto. Fica mais ou menos virado. Certo? Se você quiser uma coisa mais rápida. Você pressiona U. Para ver todos os keyframes né. Você adianta um pouquinho aqui. Para não ficar tão lento. Beleza. Vou dar mais um. Um RAM Preview. Ele vai dar giradinha. E vai vir. Beleza. Aqui. Um pouquinho antes de acabar. Aqui ó. A gente vai vir aqui ó. Vai. Aqui em posição. Marcar um keyframe. Beleza. Só um pouquinho mais para lá. Ele vai fazer o seguinte. Vai vir um pouquinho mais para cá. Assim. Mais ou menos aqui. E vai. Fazer. Isso aqui ó. Shift. Segura esse shift. E traz para dentro do texto. Beleza. Como se o texto estivesse saindo. Então vai ser isso aqui ó. Vou renderizar só essa parte aqui para a gente ver. A timeline está aqui. Agulha timeline. Então vou pressionar B. Só para renderizar essa parte aqui. Só para ver como é que ficou. Está joia. Está joia. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui. Minimizar. Para mim está bom. Vou criar um novo sólido. Ctrl Y. Cor preta. Certo. Vou renomear para End. Fim. Makeup Size. Ok. Vou. Deixa mais ou menos aqui. Vou apertar. Abre com o Sheets. Do teclado. Certo. Que ele vai direto para onde está a agulha. Certo. Vou pressionar T. De transparência. Vou zerar. Beleza. Vou ver. O texto vai sair aqui. Vai sair aqui. Então aqui eu marco um keyframe em zero. Chegando aqui. Mark keyframe em 100. Beleza. Aqui está pronto. Agora só falta a nossa música. A música eu vou deixar na descrição também. Para download. Então vamos lá. Vou colocar a música aqui. Desabilidade. Que isso aqui eu fiz tipo uma gambiarrinha aí. Mas é para vocês. Essa vai a música. Pressiono L duas vezes. L de leão. Certo. Ele vai abrir isso aqui. Vou até o começo aqui da... Deixar um pouquinho de espaço. Eu vou pressionar Alt. Abre com o Sheets. Beleza. Alt. Abre com o Sheets. Vou. Fechar aqui. Vou até o começo. E vou clicar. Abre com o Sheets. Que... A track vai direto para a agulha. Beleza. Vou dar um... Impressionar Dell aqui. Dell ele produz só o áudio. Beleza. Vou ver mais ou menos onde é que o Tetsu Style aqui. Mais ou menos aqui termina. Agora eu vou aqui no áudio de novo. Abro a proporção de áudio. Aqui mais ou menos eu marco um keyframe. Vou mais ou menos até aqui o final. Aqui em zero eu coloco menos... 30. Beleza. Para ele dar um fade in. Beleza. Tipo terminando o áudio assim. Beleza. Então vamos lá. Vou voltar para o começo aqui. Dar um round preview. E então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Algum pedido deixe na descrição do vídeo. Que eu vou estar ajudando vocês aí. Beleza. E para renderizar. É aquele negócio. Bem composition. Add to render to kill e. Eu não sei se está certo. Mas a add a renderização a fila. Ou até ali de tecla. Contra o M. Certo? Contra o M. Opa. Não quer ir? Então vamos aqui. Lay composition. O querido. Lay composition. Add. Lossess. Certo? Eu prefiro renderizar em kicktime. Se vocês não tem kicktime instalado. Ele não vai ter essa opção. Porque ele pede o kicktime ou after effects. Seleciona a opção de áudio. Certo? Para o seu vídeo sair com áudio. Ok? Aqui você dá um recite. Se você quiser modificar o tamanho do seu vídeo. Eu não quero. Beleza? Dou um ok. Vou em animação. Move. Seleciona a pasta onde você quer salvar. Certo? E dá um render. E está pronto. É isso aí pessoal. Um abraço. Até mais. Fique com Deus. Valeu. Tchau. 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 Tchau.